Oi, amores! Tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo hoje aqui no canal. Primeiro vídeo de 2020, gente! Feliz ano novo pra todos nós! Que seja um ano, assim, repleto de muitas conquistas pra todas e todos. Hoje o vídeo vai ser sobre cabelo, gente! Vocês sabem que eu estou passando pela transição capilar de volta aos meus cachinhos, ao meu cabelo natural. E estou postando aqui pra vocês alguns vídeos sobre essa transição, os produtos que eu tenho usado. E hoje eu trago pra vocês shampoo e condicionador da Lola, que eu venho testando. Tenho algumas considerações pra fazer, então decidi ligar a câmera e contar tudo pra vocês. Se você não assistiu os últimos vídeos sobre o meu cabelo, vou deixar linkado aqui em cima. E também no box de informações tem uma playlist aqui de transição capilar. Gente, mudou muito o meu cabelo de uns tempos pra cá. Uma coisa que eu venho observando é que ele cresceu bastante. Eu quero que ele cresça mais. Eu quero ele não deixar ele tão comprido, mas deixar ele, assim, um pouco mais longo aqui nas costas. Até a metade, mais ou menos, pra fazer um corte bonito, deixar ele com movimento. E uma coisa que eu tenho usado é o óleo de rícino. Eu falei dele também no último vídeo pra vocês. E eu tô fazendo uma misturinha com máscara no banho mesmo. Máscara de cronograma capilar, hidratação, nutrição e reconstrução. Eu coloco algumas gotinhas do óleo na própria máscara e aplico uma vez na semana. E tenho feito também hidratação com ele e óleo de coco. Gente, meu cabelo deu, assim, um pulo de crescimento. Eu vou até mostrar pra vocês uma foto. Eu postei dia 23 de novembro. Olhem só esse cabelo. Ele tá bem mais em cima do ombro, tá vendo? E agora, olhem só. Cresceu pelo menos aí uns dois dedos, assim, ó. Por volta de um mês e meio, mais ou menos, né? Um mês e alguns dias. E eu tenho visto bastante resultado. Tanto com o cronograma capilar que eu tenho feito, como esse óleo de rícino aqui. Então, recomendo vocês a usarem pra quem tá aí passando na transição. Mas hoje o vídeo é sobre essa linha aqui da Lola. Que não é uma linha nova, não foi lançada recentemente. Na verdade, eu venho testando, assim, produtos aleatórios. E venho aqui contando a minha experiência pra vocês. Se você tá passando pela transição capilar e ficou, assim, meio perdida em relação aos produtos. Esse é o vídeo certo pra você, porque eu tô testando várias coisas ao mesmo tempo. Essa linha aqui da Lola se chama Meu Cacho Minha Vida. Ela é bem pra transição capilar. Aqui diz que é pra cabelos cacheados. Uso diário, vegano. Brilho, maciez e definição, que é o que a gente mais quer. Hipoalergênico. Dermatologicamente testado. E aí, tem as duas versões nessa embalagem aqui, bem fofinha. Essa aqui é o shampoo hidratante, olhem só. E o condicionador também, que é esse daqui. O shampoo é da tampinha vermelha e o condicionador da tampinha preta. O condicionador, a única diferença que tem aqui na embalagem, que diz que ele possui proteção térmica e as outras referências também. Brilho, maciez e definição. Bom, gente, o que eu tenho achado desse shampoo aqui? Eu amei o cheiro, o cheiro é maravilhoso. Eu achei que o cheiro é bem mais gostoso que o shampoo da Salon Line, que eu estava usando de babosa. É um perfume, assim, que fica no banho, é um perfume que fica na casa. É muito cheiroso. Outro ponto pra lá de positivo é a consistência. Isso, gente, foi assim, de 0 a 10 em relação ao shampoo da Salon Line, que eu estava usando anteriormente. Ele parece uma consistência de máscara, o condicionador. Ele é bem grossinho. E eu percebi que a consistência do condicionador ser mais grossinho, ser mais denso, deixou os meus cachos mais definidos até no banho. Sério, é surreal. Esse cabelo aqui tá no day after, eu lavei ontem. Aqui só tem água e um pouquinho de creme pra deixar ele um pouco definido. Ele não é um cabelo que saiu todos os cachos do banho, sabe? Você consegue perceber que ainda tem cachinhos aqui. O meu cabelo nas pontas ainda tem um pouquinho de progressiva. Eu ainda não cortei, não mexi em nada no meu cabelo. E só tem shampoo e condicionador e creme pra pentear, só. Bom, outro ponto bem positivo desse produtinho aqui da Lola foi que vem 500ml em cada frasco. E é muito produto, nem precisa usar muito. Faz muita espuma. É uma delícia de lavar o cabelo. Você, com um pouquinho só de shampoo, você passa assim, ó. E você sente o cabelo muito hidratado, gente. Muito hidratado. Você vai passando, vai fazendo aquela espuma, o cabelo já vai ficando macio. É uma delícia. Eu percebi que ele limpa super bem e ele não deixou a minha raiz oleosa. Que também foi um ponto bem positivo. Como eu ainda tenho luzes ainda na parte de baixo do cabelo, aqui tende a ficar um pouco mais seco e a raiz um pouco mais oleosa. Mas com essa linha aqui que eu tô testando, que eu tô usando, gente, nada de oleosidade. Super dá pra segurar aí por volta de dois dias sem lavar o cabelo tranquilamente. Sério, ele é muito, muito, muito bom. Aqui diz que vem extratos vegetais presentes na fórmula. Aqui diz que garante suavidade e maciez aos cabelos, aumentando a umidade natural e elasticidade. Bom, em relação à elasticidade, eu ainda não consegui perceber muito bem, porque eu falei pra vocês que aqui é um pouco mais ressecado. Então, os meus cachos ainda não estão 100% livres de química e de tintura, porque eu ainda tenho tintura. Mas eu percebi que, gente, olhem só isso. Pera aí, deixa eu virar o cabelo pra vocês verem. A raiz aqui, ó, aonde não tem, que já é uma raiz natural, não tem progressiva, não tem tintura. Olhem só esses cachinhos definidos, gente. Só com shampoo e condicionador. Tá vendo? Esquece isso aqui, ó. Não olhem essa parte de baixo. Olhem aqui a raiz, aonde tá bem natural. Gente, isso aqui é só shampoo e condicionador. O meu cabelo, eu percebo assim, que ele tá entre um 2C e um 3A, né? Eu quero que ele fique um 3A, que ele tenha uns cachos mais definidos. Olhem só essa raiz, gente. Gente, super hidratada, brilhosa, sem tá ressecada, sem tá com oleosidade e extremamente macia, gente. Vocês conseguem perceber aí no vídeo? Com esse produtinho aqui da Lola, o meu cabelo ficou muito mais cachado e muito mais definido. Deixa eu mostrar pra vocês quanto que eu paguei. Olhem só, gente. No site da Época Cosméticos, está custando R$25,42 no shampoo e R$28,80 no condicionador. Eu paguei muito mais caro que isso, que eu comprei no shopping. Eu paguei por volta de R$30 e poucos o condicionador e por volta de uns R$40 o shampoo. Eu acredito que o preço até que esteja aqui, porque é 500ml de produto. Então, né, não vai pesar tanto, tá levando uma boa quantidade aí de produto. Mas os produtos da Salon Line, ainda mais na promoção, são um pouco mais em conta. No meu ponto de vista, é um produto excelente. Pra quem tá passando pela transição e quer trazer um pouco mais de definição pro cabelo, esse produto, assim, gente, foi essencial. Tem um cheiro maravilhoso. Não, é um perfume que vocês não têm noção. E é isso, meus amores. Eu queria trazer pra vocês essas primeiras impressões do shampoo da Lola, Meu Cacho Minha Vida. Uma seguidora falou pra mim é passar um botox pra deixar o cabelo mais alinhado. Mas, gente, a minha intenção é fugir de química. Eu sei que meu cabelo precisa de corte, eu sei que ele ainda não tá, né, 100% definido. Mas é o processo. A transição, né, o nome mesmo já diz que é um processo de quem tá saindo da química, indo pro natural. E é normal o cabelo, né, criar vida própria. Às vezes tá definido, às vezes não. Às vezes ele não tá afim, às vezes ele tá. Enfim, eu não quero passar nada. Quando eu for cortar o meu cabelo, eu vou compartilhar tudo com vocês. Não tô usando mais nenhum outro produto. Quando eu for usar um produto novo, ou quando eu comprar, eu prometo que eu venho aqui contar pra vocês as minhas experiências, as minhas primeiras impressões. No momento, esses três aqui, ó, têm ganhado o meu coração. Fora o cronograma capilar, com aquelas três máscaras da Salon Line. Eu já mostrei pra vocês aqui, nas últimas comprinhas. Estou usando elas na minha transição, no meu cronograma. E quando acabar, também eu vou trocando, vou testando, e vou compartilhando tudo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse update. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do meu cabelo neste mês. Olhem só, gente. Estou no day after, tá? Ó, tá bem volumoso. Ainda tem um pouquinho de química aqui embaixo, tá bom? Mas é bem pouquinho, eu não vejo a hora de cortar. Mas eu ainda vou esperar ele crescer um pouco mais. E é isso. Comentem aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal, se você é novo ou nova por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!